Essa mina é um tesouro, bunda, sonho que bate e muda Quem sabe que é um estouro, já que eu estou enganando Bate, ninguém se joga, não vem, vai aos tempos Toda essa riqueza, já vai, 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 vai Ela bateu, ouro, 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 Essa voz não te estoura, um pouco de medo, só de virar, se muda na pele Sabe que ela estoura, já tens de garganta, bate-me e se enxala, viva, ela se tentando Toda essa riqueza, vai dar a barata, já dá praia na cabeça Deixe seu pedido, vai te matar, prepara a medida sua parte de vida Ela bate o bumbum do bumbum, quando o bumbum vai ver o bumbum Quando o bumbum vai ver o bumbum, quando o bumbum vai ver o bumbum Quando o bumbum vai ver o bumbum Que a raiva de manhã como ranhos, tem rique de sete filhos Ofica feita, só lançado, não tem nunca quem solta a marca desse raro Direito é galeado, o foco é gale, o famoso adorado Uma cerveza da carreira, é que a causa da empresa Montando a vacuna, todo o bumbum vai ver o bumbum Vai te matar, é tão ruim, vai te matar are Somos ghost e outros anos em xarpar Ela bate o bumbum do bumbum, quando o bumbum vai ver o bumbum Ela bate o bumbum do bumbum, quando o bumbum vai ver o bumbum Tchau, tchau.